Olá pessoal, conforme eu tinha dito, um pouquinho das comidinhas aqui de Las Vegas Nós estamos no Hotel Wynn, na Strip, em Las Vegas E aqui a comida é bem diversificada Aqui, por exemplo, nós temos o setor de saladas E você vai ter aqui tomate cereja, grão de bico, enfim Uma série de coisas para todos os gostos Eles trabalham aqui com muitos caldos Trabalham com muitas sopas Porque tem muitos japoneses E já já nós vamos passar por lá Então aqui é o Caesar Salads É aqui do Wynn Tem todo o tipo Isso aqui é uma nozes caramelada Que é uma delícia E tudo que vocês vão pegar aqui tem indicação Eles dizem o que que é Aqui é a cozinha onde eles montam E agora em seguida Nós vamos ter as especialidades Na verdade são queijos, salames, presuntos Tudo da melhor qualidade Também tem uma variedade muito grande de pães Ali é um chef trabalhando Aqui é a parte de seafood Ali é a preparação Só para vocês terem uma ideia do salão Olha o tamanho Isso tudo que vocês estão vendo É um corredor inteiro Em que você vai ter várias cozinhas do mundo E você come aquela que você achar que é mais conveniente Aqui nós estamos no setor de pizza Ali um forno O chef faz tudo na hora É um pizzaiolo e o chef Aqui as pizzas Aqui nós estamos entrando na parte de cozinha italiana Aqui nós temos um chef e outro chef trabalhando Como sempre As comidas Com as suas indicações em cima O que cada um é Aqui é onde tem os pratos Aqui nós entramos na parte de cozinha americana O som não está legal Porque há muita gente falando ao mesmo tempo A parte de linguiças Aí um pouco da cozinha deles Como é Ainda em cima da cozinha americana Eles trabalham muito com vegetais O purê de batata Aqui a parte de grill Não um porquinho Olha a massinha Toda a parte de grill Está vendo? Dá o chef trabalhando Aqui eles usam aquelas luvinhas Que pra gente é proibido Aqui é um pato Os japoneses adoram Agora aqui nós estamos entrando Na área de pães E na cozinha asiática Aqui os olhinhos puxados Muito normal Porque eles tem uma sopa tradicional Aqui eles tem frango Asa de frango Extremamente apimentada Eles adoram isso Cada cozinha Cada praça Ele tem o seu chefe trabalhando Está vendo? Aqui cada chefe Ele representa uma praça E ele é responsável por essa praça Olha o famoso rolinho de primavera ali Sai demais Aqui Eles chamam de shield Sia São as pequenas, pequenas porções Pra você ter a coisa bem Misturada Melancia Aqui sai demais Os japoneses não tem determinadas frutas Com frequência Então melancia Manga Os japoneses Arrebentam em cima Porque lá no Japão é muito caro A sushi gal Ou melhor A sushi world A tiazinha já Aqui finalizando a cozinha Asiática Aqui já na parte De shield fish Agora vou mandar vocês Pra área de sobremesa Antes disso São salão Pessoal comendo Salão do hotel Win Muita gente Aqui comem diariamente Em torno de 3 mil pessoas Só nesse hotel E tem os outros hotéis Que eu fui Que é o Bellagio Tem o Aria Tem o Comaspólita Enfim Agora aqui vamos pra área de sobremesa A área tentadora Vocês tem aqui Todo tipo de doce É tudo à vontade Você serve quantas vezes você quiser Quantas vezes você aguentar Aqui é a maçã do amor Que eles adoram também Aqui tem aqueles bolinhos Madeleine Que também é chamado de pitiful Por nós Isso aqui é só A ala da direita Na ala da esquerda Nós temos mais coisas Tudo doces Doces, doces, doces E mais doces Aqui você tem Os chefes também Cada chefe é responsável Pela sua praça Nesse caso aqui Nós temos dois Dois chefs Oi chef Ganharam o tchauzinho do chef Aí tem bolos Eles também decoram bolos Fazem né Vou passar aqui pra Outra área Tudo doce Ó Já cozinha Espartecer trabalhando Tá bolos, bolos e mais bolos Então aqui ó Mais doces Doces, doces, doces Tem a parte de sorvetes italianos Gente, eu comi isso aqui ó Isso aqui É um pirulito Esse pirulito é tipo Choquito por dentro Nossa Vocês não estão entendendo Aqui ó Toda a parte de sorvete italiano Você pede sorvete Se você quiser E aqui a cobertura Que você quiser Tem MM Tem pedaços De biscoito Amêndoas É coco Isso aqui é coco Tomado Maravilhoso Bom Isso aqui é só um pouquinho Pra vocês Mostrar mais um pouco Do salão Vou me despedindo E daqui a pouco A gente volta Com mais um pouquinho De comidinhas aqui De Las Vegas